Minha luz se encontrou, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, que bom, filho, eu te encontrei, por isso que no céu eu tenho uma vida fresca. Não fala assim, senão eu choro, meu Jesus é maior que toda a compreensão, eu só te adoro. O seu amor só eu entendo, uma nova história de uma tragma, ele vai se pervendo na sua morte, meu amor, meu Deus. Não sou mais uma tragma, minha vida, meu amor, meu amor, eu tô com a cruzada por esse amor, por esse amor, se adoro, eu te encontrei, 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 eu te encontrei. Amém.